Salve, salve galera! Felipe aqui de novo, pra gente continuar a brincadeira de fazer a provinha do ITA de Física de 2014, desenvolver nossos estudos aí. Galera, questão inteligentíssima, questão muito legal, clássica de experimento de Jung, a gente vai poder discutir muita coisa. E eu já falo pra você, velho, vai envolver interferência aqui, se você quiser lembrar melhor, tiver alguma dificuldade, vou deixar o link aqui pra uma aula sensacional do TVI sobre interferência, ele vai discutir, vai fazer uma revisão de te apresentar os conceitos e te explicar muito bem os conceitos importantes sobre diferenças de caminhos que a gente vai utilizar aqui. Demorou então? Dá um pular pra você assistir que vale a pena, então a questão aparece na tela, a gente lê junto e vem aqui discutir. Vamos lá. Olha aí pessoal, questão 24. Em uma experiência de interferência de Jung, uma luz magenta, constituída por uma mistura de luz vermelha, de comprimento de onda 660 nanômetros, e luz azul, comprimento de onda 440, de mesma intensidade da luz vermelha, incide perpendicularmente num plano, onde atravessa duas fendas paralelas, separadas de 22 micrômetros. E alcança um anteparo paralelo ao plano a 5 metros de distância. Neste é um semi-eixo a Y perpendicular à direção das fendas, cujo origem também está a 5 metros do ponto médio entre estas. Obtenha o primeiro valor de Y maior que zero, onde há um máximo de luz magenta, intensidade máxima de vermelho e azul no mesmo local, e ele dá uma aproximação clássica aí, né? Que nem precisaria dar, porque para a gente que vai fazer item, a gente já tem que manjar certinho como é que funciona o experimento de Jung, as aproximações que a gente usa, beleza? Então, olha o que está acontecendo, pessoal. Está aqui minha luz vindo, experimenta a dupla fenda, né? Eu tenho uma distância de 22 micrômetros entre as duas fendas, né? Então, um negócio assim, minúsculo mesmo, que a distância do anteparo é de 5 metros. Então, a gente desenha assim, para a gente conseguir visualizar e enxergar, mas a verdade é que isso aqui é pequenininho, isso aqui é muito grande, então a gente vai usar a aproximação que ele falou, mas vamos por partes. Olha o que está acontecendo, tem luz azul e vermelha incidindo. Então, por exemplo, vamos dizer que a luz que está passando pela fenda de cima, num certo ponto ali, o caminho da luz que passou pela fenda de cima é esse, e a da fenda de baixo é aquele outro. Aí eu gostaria que esses dois caras aqui sofressem uma interferência construtiva, beleza? Uma interferência construtiva. Por que, olha o que ele falou, só para você entender, né? Eu quero um máximo de luz magenta, que é formado pelo vermelho e o azul. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, depois eu vou desenhar, mas primeiro vamos fazer umas contas, senão o desenho vai ficar muito complicado. O que eu tenho aqui, por exemplo, tem a luz azul, pum, interferiu aqui. Ao mesmo tempo, vai ter vermelho. Aí o vermelho vai ter, por exemplo, um máximo aqui. Eu quero que coincida a interferência totalmente construtiva do azul com a interferência totalmente construtiva do vermelho no mesmo ponto. Que aí eu vou ter ali azul e vermelho, ele vai formar uma agenda, que é o que ele falou. Entendeu a ideia? Mas antes disso, vamos só lembrar, então, como que a gente localiza esse ponto de interferência construtiva e qual que é a posição dele. Ele fala de um eixo Y, onde eu peguei o ponto médio aqui. A origem está aqui, ó. Então, está aqui a origem. Está aqui o meu eixo Y. Com esse eixo Y, pessoal, eu vou medir aí, beleza? As ordenadas, eu vou localizar aonde que está esse ponto de interferência totalmente construtiva. Que aí eu localizo os Y, as ordenadas das interferências construtivas do azul, localizo azul vermelho e falo que eles têm que coincidir. Entendeu a ideia? Essa aqui é a brincadeira. Bom, ok. Vamos lá. O que eu sei? Eu tenho que pegar a diferença de caminhos. Como você quer muito, 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 muito pequeno, a diferença de caminhos a gente pode obter basicamente fazendo isso daqui, ó. Eu posso pegar, traçar uma perpendicular aqui, ó. Então, eu traço uma perpendicular aqui, ok? Então, 90 graus. E o que você percebe? Se eu arrancar isso aqui fora, o que está aqui é praticamente igual ao que está ali. Como se eu tivesse um triângulos ósseis aqui. O que vai ter de diferença de caminhos, o que a onda de baixo, onde o há mais do que a de cima, vai ser estantinho. Estante é o que a gente chama lá de diferença de caminhos, né? Então, esse cara aqui eu vou chamar de Δx. A diferença de caminhos. Vou pegar um angulozinho importantíssimo para a gente aqui, ó. Que é esse angulozinho aqui, ó, colorido. Beleza? Eu vou chamar ele de θ, ok? É o ângulo θ. Nesse triângulozinho, o que eu posso fazer? Posso fazer a seguinte operação, ó. O seno de θ. Então, a primeira parte aqui da conta é só para você entender, só para você lembrar como que é a construção geométrica das expressões que a gente utiliza no experimento. Da dupla fenda. Daqui a pouco a gente volta para o problema. Então, é o que eu fiz. Traço a perpendicular. O que está em cima vai ficar mais ou menos igual ao que está aí embaixo. Esse pedacinho, então, vai ser a diferença de caminhos. Que eu chamei de Δx. Vamos fazer ali ao seno de θ. O seno de θ ali vai me dar o caletor oposto no triângulo retângulo, né? Que é a diferença de caminhos. Dividido pelo potenoso aqui é o A que a gente tem. Beleza. Guarda isso daí, cara. Guarda isso daí. O que mais? O que a gente faz aqui? Vamos pegar aqui, então. Já que eu quero localizar o Y. Na verdade, isso aqui é 22 micrômetros. Isso aqui é bastante expressivo. Se você pega do meio, pega ali de baixo, não faz tanta diferença. Mas só para respeitar o que ele falou, já que ele pegou do meio, né? Vamos prosseguir com isso daí, ó. Então, do meio, né? Ok. Então, vamos pegar e localizar aquele ponto ali, ó. Então, deve chegar lá, né? Então, vou pontilhando. Ó. Ó, ó, ó. Aí, ó. Beleza. Abstrai comigo aqui, pessoal. Abstrai comigo isso daqui, por favor. Essa linha azul, ela é perpendicular à linha verde. Só que esse negócio aqui é minúsculo. Vem comigo aqui, ó. Esse negócio é muito, 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 muito pequeno. Então, dessa linha azul para essa linha pontilhada branca que eu tracei aqui, eu andei um cabelímetro, um tiquinzinho de nada, um quentelésimo. Ou seja, se a linha azul é perpendicular a essa reta, se eu subir um tiquinzinho de nada, essa linha pontilhada branca também vai ser perpendicular, ok? Se ela também vai ser perpendicular, então, pensa comigo aqui, ó. Esse aqui também vai fazer 90 graus. Enxerga esse triângulo pequenininho. Aumenta o vídeo aí na sua tela. Pequenininho aqui, ó. Aqui é 90, né? Então, aqui é o complemento de teta. Como tudo isso tem que dar 90, esse angulozinho aqui de baixo tem que valer teta também. Ficou bem apertadinho, né? Vamos fazer ali embaixo que você vai enxergar. Olha só. Se eu pontilhasse aqui, ó. Aí você vai ver mais fácil. Se eu pontilho aqui, uma horizontal, pega o triângulo grande, esse aqui, né? Ok? Aqui é teta, aqui é 90. Quanto tem que valer esse ângulo? 90 menos teta. O complemento de teta. Então, esse cara, como tudo tem que dar 90 graus, esse cara aqui tem que ser o teta. Então, esse angulozinho aqui, ó, é teta também. Então, aqui também é teta, né? Porque essa linha aqui do meio é praticamente paralela a essa. Então, tem dois triângulos que você pode pegar. Você pode pegar esse triângulo, normalmente a gente pega esse mesmo, né? Porque esse aqui é muito pequeno. Eu pegar o ponto médio disso, ou pegar embaixo ou em cima, como o negócio é bem pequenininho, não faz muita diferença, né? Mas ele falou aqui, então vamos utilizar o que ele falou, né? A origem desse meu eixo está no ponto médio. Então, me aparece esse triângulo, que agora eu vou até destacar para a gente enxergar de melhor. Então, o triângulo que eu estou querendo trabalhar é esse aqui, galera. Beleza? Aqui, ó, esse aqui é o meu triângulo. Nesse triângulo, o que eu vou fazer? Aqui é o ângulo teta. Faz a tangente do teta aí, fazer em favor. Então, olha só. A tangente de teta, ela é o cateto oposto. O que seria o cateto oposto? Eu vim do zero até a ordenada y aqui, de onde está acontecendo uma interferência construtiva. Então, vai ser o y mesmo, né? Nessa altura y, que a tangente do teta é o y, beleza? Dividido pelo cateto adjacente, que é o quê? Que é o dzão. A distância do anteparo até a fenda, que é o dzão. Só que aí vem comigo. Mais uma vez. Você tem que conseguir abstrair que, cara, isso aqui vale 22 micrômetros. 22 vezes 10 a menos 6 metros. É um fico de cabelo, beleza? Enquanto isso aqui vale 5 metros. Então, tem um negócio assim e outro aqui pequenininho. Então, esse ângulo teta, cara, que aparece aqui, ele é bem pequeno. A distância é muito grande. Então, esse negócio que a gente desenha bem para cima, assim, bem espaçado, para a gente conseguir construir geometricamente as relações, enxergá-las, né? Mas a verdade é que isso aqui é minúsculo. Uma onda vem, tipo, pum, bate aqui assim, a outra, pum, um tiquinho mais para cima. É tudo muito próximo daqui. Os ângulos são muito pequenos, beleza? Então, se eu falar, né, que esse teta é muito pequeno, tanto é que o que seria, como que foi o teta? Onde que ele apareceu, né? Ele apareceu primeiro aqui, né? Eu chamei ele de teta. Que era o quê? Que é eu pegar um negócio minúsculo e traçar uma reta perpendicular para pegar a diferença de caminhos. Se isso aqui é 22 micrômetros, imagina você traçar uma reta de uma extremidade para a outra. Então, vai ser pequenininho, a abertura é pequenininha, ok? Então, se o teta é pequeno, a aproximação você tem que saber. E é o que a gente usa aqui no experimento de Young. O seno de teta é aproximadamente igual a tangente, ok? Então, seno de teta, né, Δx sobre A vai ter que ser igual a y sobre D. y sobre D. Então, o teta desapareceu aí. Ótimo. Então, eu posso isolar aquele Δx, pessoal. A diferença de caminhos Δx vai ficar sendo a y sobre D. Então, tá aí, ó. Então, isso aqui é a parte só geométrica do experimento de Young. Beleza? É importantíssimo você saber fazer qualquer questão com o experimento de Young que a gente vai precisar construir essa relação aqui. Agora, a parte da interferência mesmo das ondas. A gente não está falando de máximos aí. Você vai ter que voltar e assistir aquela aulinha do Tio Gui aqui, se você quiser lembrar bonitinho. O que é a importância de que, então, vamos só lembrar, hein? Se você quiser entender e tiver dúvida, pula na aula lá. Está linkado aí. Bom, eu quero uma interferência construtiva. Se eu tenho ondas em coerência, em fase, qual que é a condição para a interferência construtiva? Eu preciso que a diferença de caminhos seja um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Beleza? A diferença de caminhos tem que ser um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Se eu juntar essas duas coisas, então, se você quer me dar a diferença de caminhos em função dos parâmetros geométricos, tamanho da abertura, distância ali, e o y, onde que eu estou? Então, eu vou ter a diferença de caminhos. Isso vale tanto para a interferência construtiva ou destrutiva. Agora, como o meu problema trata de interferência construtiva, eu sei que, para isso, a diferença de caminhos tem que ser um múltiplo inteiro. do comprimento de onda, jogo e misturo essas duas coisas, igual, né? Isso com isso. Então, eu vou ter que mλ para interferência construtiva igual a y sobre d. Então, eu vou isolar o y aqui, cara, olha só. O y vai ser mλ d dividido por a. Agora, pensa comigo. O que significa essa expressão? Isso aqui me dá me dá aonde o y, né? A ordenada, a coordenada y, pum, aqui, aonde que acontecem as interferências construtivas. Eu substituo o λ do azul, por exemplo, coloco o valor do d, coloco o valor do a, eu vou colocar m igual a 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai me dando exatamente aonde que está acontecendo a interferência construtiva. Então, as interferências construtivas do azul seriam, por exemplo, aqui, ó. Tem um central aqui. Aí, destrutivo, construtivo, destrutivo, construtivo, e aí, que seria construtivo. Não é esse aqui, ó. Vem aqui, ó. Em cada ponto desse aqui, em que a gente tem um máximo, né? Significa que eu tenho uma interferência construtiva. O que essa equação faz é te dar aonde que está esse daqui, ó. Então, se eu colocar m igual a 0. Se eu colocar m igual a 0, vai zerar. Então, eu vou ter y igual a 0. Em y igual a 0, eu tenho a primeira interferência construtiva. É verdade. m igual a 1. Então, ele vai me dar esse tamanho de y aqui, ó. Aonde que acontece a interferência construtiva de ordem U. Ou m igual a menos 1. Vai me dar o cara simétrico lá de baixo. m igual a 2. Ele vai te dar isso. Olha que equação interessante. A gente localizou os máximos, beleza? Os pontos de interferência construtiva. Só que aí, aquela brincadeira. Isso aqui vale para quem? Bom, isso aqui vale para as duas equações, né? O que vai mudar é que cada um vai ter um lambda. Então, isso vale tanto para o azul quanto para o vermelho. Então, você vai pegar aqui, ó. Onde que estão os pontos de interferência construtiva do azul? Então, eu vou colocar o y do azul. Então, vai ser o m do azul, a ordem do azul, o comendo de moda do azul, vezes o d, sobre a. e para o vermelho, é a mesma conta. Mas aí, vai ser a ordem do vermelho, o lambda do vermelho, d, sobre a. Então, essa conta vai dar para os dois. Eu não substituí a ordem nenhuma, nenhuma informação do azul. Então, o que está acontecendo aqui? Igual eu falei. Então, agora que a gente já utilizou o desenho, eu vou dar uma rabiscada. Aqui, vai sair, ó, uma onda vermelha. Daqui, também. Aí, vai ser a mesma lógica, a mesma diferença que a minha é exatamente a mesma conta. Então, por exemplo, elas têm uma interferência construtiva aqui, onde o azul tinha uma destrutiva. Beleza? Então, pode ser que a interferência de ordem 3, se eu colocar m igual a 3 aqui, a interferência de ordem 3 para o azul, coincida, por exemplo, com a interferência de ordem 2, se eu colocar 2 aqui do vermelho. Sei lá, estou chutando aqui. Entendeu o que eu estou falando? Então, por isso que cada um tem um m independente. Então, aqui eu computo a interferência construtiva de ordem 1, 2, 3 para o azul. Isso aqui é uma conta. Para o vermelho, é a mesma conta e o m é independente. Eu posso estar na ordem 3 do azul aqui, enquanto eu estou na ordem 8 do vermelho aqui. Sei lá. Entendeu a ideia? Tudo bem. Então, por que elas não vão coincidir? Por que não necessariamente coincide toda a construtiva do azul com a do vermelho? justamente por causa disso aqui. O λ do azul é diferente do λ do vermelho. Então, esse termo é igual, esse termo é igual, esse termo é igual, esse termo é igual. Mas como eles têm comprimentos de ondas diferentes, a primeira interferência m igual a 1, a primeira interferência construtiva do azul não vai coincidir com a primeira interferência construtiva do vermelho. Como eles têm λs diferentes, beleza? Então, essas coisas não coincidem sempre. Mas, em algum momento, elas podem coincidir. E é isso que a gente quer. se eu quero um máximo de luz magenta, significa que eu quero um ponto aqui, Y, em que dê uma interferência totalmente construtiva do azul e totalmente construtiva do vermelho. Não é isso? Então, eu quero que esses caras coincidam. Beleza? Então, eu quero que o máximo do azul ali, ó, aconteça, o Y não está me falando aonde que está o máximo do azul, ele tem que estar no mesmo ponto em que o máximo do vermelho. Então, esses caras têm que coincidir. O máximo do azul coincidir com o máximo do vermelho no mesmo ponto. no mesmo Y. Entendeu a ideia? E aí, eu equaciono. Então, eu igualo essas duas coisas, né? Então, eu vou ter aqui MA, a ordem de interferência do azul vezes o λ do azul vezes Dzão sobre A. Tem que ser igual a ordem de interferência do vermelho λ do vermelho vezes Dzão sobre A. O Dzão corta com o Dzão. O A corta com A. Minha continha ficou assim, ó. Vou escrever até assim, ó. λA sobre λV. Vamos escrever como uma fração. λA sobre λV. λA sobre λV é igual a MV sobre MA. MV sobre MA. Ou seja, o que vai dar esse MV sobre MA aí, cara? Presta atenção. MV sobre MA. MV sobre MA é o λ do azul sobre o λ do vermelho. λ do azul. 440. λ do vermelho, 660. Não é isso? Só desenvolver a continha, hein? Tá? É isso mesmo? λ do azul sobre λ do vermelho. MV sobre MA. Certinho. Simplifico isso aí, cara. 44,66 dividido por 11. Dividindo por 11, isso aqui vai dar 4 sextos. 2 terços. Então, ficou assim, ó. MV sobre MA é igual a 2 terços. Que também é igual a 4 sextos. A gente vai dar 4 sextos, né? Vamos lá. Olha o que ele quer. Só pra você entender. O que eu achei? Agora a gente vai amarrar e daí entender o significado físico disso daqui. Eu falei. Olha a condição que eu impus. Foi essa aqui, ó. Eu quero que no mesmo ponto, o Y tá me dando aqui onde que eu tô. No mesmo ponto que eu tenho uma interferência totalmente construtiva do azul, eu quero ter uma interferência totalmente construtiva do vermelho. E a gente já discutiu que nem sempre vai coincidir 1 com 1 justamente porque eles têm λ diferentes. Olha o que eu achei. que a razão entre os inteiros, MV e MA, a ordem da interferência construtiva do vermelho e a ordem da interferência construtiva do azul tem que estar nisso aqui, ó. 2 terços, 4 sextos. Poderia colocar até mais, ó. Multiplica por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E por aí vai. O que que tá me falando isso aqui? Quando eu tiver... Olha o que eu escrevi pra chegar na expressão. Essa igualdade. Esta igualdade, a interferência construtiva do azul só coincide com a interferência construtiva do vermelho quando o vermelho tiver na segunda ordem de interferência construtiva e o azul na terceira. Ou seja, a interferência construtiva de segunda ordem do vermelho coincide com a de terceira ordem do azul. A interferência construtiva de quarta ordem do vermelho vai coincidir com a de sexta ordem do azul. A de sexta ordem do vermelho coincide com a de nona ordem do azul. e por aí vai, eu poderia continuar essa brincadeira então se a gente fosse desenhar isso daqui a de ordem 2 do vermelho coincide com a de ordem 3 do azul ordem 0, ordem 1 ordem 2, ordem 3 do azul seria esse cara esse cara isso vai coincidir com a de ordem 2 do vermelho então a ordem 0 está aqui do vermelho ordem 1, ordem 2 seria um grafo tipo assim a de ordem 2 do vermelho coincide exatamente com a de ordem 3 do azul então ele vai dar um máximo de vermelho, um máximo de azul um máximo de magenta entendeu a ideia? o que ele pediu? ele pediu para a gente localizar o primeiro ponto em que há o primeiro y maior do que 0 porque y igual a 0 vai rolar também o primeiro ponto de y maior do que 0 em que há luz magenta um máximo de vermelho então coincidindo com o máximo do azul qual é o primeiro? é aqui é quando eu for a segunda ordem do vermelho coincidindo com a de ordem 3 do azul porque o próximo já está mais longe se eu pegar a ordem 4 do vermelho e a ordem 6 do azul também coincide mais já está mais afasta ali que é o primeiro então você escreve na provinha isso tudo que eu te falei tem que estar bem claro escreve o que significa essa equação então você fala o primeiro acontece na de ordem 2 do vermelho que vai coincidir com a de ordem 3 do azul como é que eu faço essa conta? eu jogo em alguma dessas duas expressões tanto faz, tem que dar igual posso jogar tanto nessa quanto nessa se eu jogar na do vermelho substituo o lambda do vermelho e aí eu vou pegar o que? vou colocar o m igual a 2 não é isso? se eu jogar na expressão do azul substituo o lambda do azul e qual m que eu vou usar? m igual a 3 tanto faz, faz a continha você vai ver que tem que dar igual foi isso que a gente impôs aqui então é só você fazer a conta fazendo essa conta, pessoal vou colocar ela aqui então vou pegar por exemplo do azul para o azul, se eu pegar essa expressão o m tem que ser 3 então vai ser 3 vezes o lambda do azul o lambda do azul é 440 nanômetros então 10 a menos 9 não é isso? lambda azul vezes o d que é 5 dividido pelo azinho que é 22 micrômetros 22 vezes 10 a menos 6 esse y aí se você fizer essa conta isso aí vai dar 0,3 metros ou seja 30 centímetros beleza? então você mede 30 centímetros com aquela regra de 30 centímetros aqui ó vai dar o seu máximo ali beleza? de novo pode fazer com o vermelho se quiser joga nessa expressão você vai jogar o lambda do vermelho que é 660 mas aí você vai ter que jogar o que? m igual a 2 você vai ver que vai dar exatamente 0,3 metros provando o que a gente acabou de discutir aqui que se eu pegar então a interferência construtiva de ordem 3 para o azul e a interferência construtiva de ordem 2 para o vermelho eles vão coincidir exatamente no mesmo y no mesmo ponto constituindo portanto ali o magenta que é o que a gente queria sacou? ideia é uma questão legal pra caramba difícil difícil beleza? tem duas luzes dois comprimentos de ondas diferentes né? e tal é uma questão difícil então tá aqui ó a parte geométrica do experimento de Ang e aqui a parte física da interferência fechou? senhoras e senhores muito obrigado pela atenção até a próxima aula